Liturgia Diária Primeira leitura Atos capítulo 14 versículos 5 ao 18 Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Nistra e Derbe, cidades de Licaônia, e seus arredores. Aí começaram a anunciar o Evangelho. Em Nistra havia um homem paramítico das pernas, que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Palmo, e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz Levanta-te direito sobre os teus pés. O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Palmo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto nincaônico. Os deuses desceram entre nós em forma de gente. Chamavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Palmo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava de fronte à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam, com a multidão, oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Palmo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão, gritando Homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. E assim, falando com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Salmo 113b Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Palavra do Senhor, graças a Deus, porque sois todo amor e verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus, porque é onde dizer os pagãos, onde está o seu Deus, onde está. É nos céus que está o nosso Deus. E faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata. Todos eles são obras humanas. Abençoados sejais do Senhor, do Senhor que criou o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra e deu para os homens. Evangelho João, capítulo 14, versículos do 21 ao 26 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não os escariotes, disse-lhe Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não no mundo? Jesus respondeu-lhe Se alguém me ama, guardará a minha palavra E o meu Pai o amará E nós viremos e faremos nem-lhe a nossa morada Quem não me ama, não guarda a minha palavra E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou Isso é o que vos disse enquanto estava convosco Mas o Defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome Ele vos ensinará tudo E vos recordará tudo o que eu vos tenho dito Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Reflexão Santa Gertrudes de Helfta Nós viremos a Enne e faremos Nene a nossa morada Diz São Bernardo nos seus escritos Considero que a alma eleita é celeste pela sua origem Mas que também sim pode chamar, por analogia, um céu Pois a nossa vida está nos céus E a sabedoria declara A alma do justo é a morada da sabedoria E ainda o céu é o meu trono Ora, aquele que sabe que Deus é Espírito Não hesitará em me atribuir uma habitação espiritual Vejo a confirmação deste fato Nesta promessa daquele que é a verdade Nós viremos a Enne e faremos Nene a nossa morada E penso que o profeta queria dizer isto mesmo Quando afirmava Tu habitas no santo glória de Israel E o apóstolo diz claramente Que Cristo habita nos nossos corações Pela fé Mas é de longe que o meu desejo se volta para estas almas sábias Sobre as quais está escrito Habitarei Nenes e Nenes andarei Que grande é esta alma Que privilégio foi concedido aos seus méritos Possuir em si a presença divina Ser considerado digno de a acolher E capaz de a conter E mesmo de ser alargado Em dimensões Em que a sua ação majestosa Possa mover-se Este crescimento fez dele O templo santo do Senhor Um crescimento na medida da caridade Que é a dimensão da alma A alma santa é Pois um céu Cujo sol é a inteligência Cuja lua é a fé Cujas estrelas São as virtudes Ou ainda Cujo sol é a justiça Ou o zemo de uma caridade fervorosa Cuja lua é a castidade Não é de espantar que o Senhor Jesus Tivesse escolhido habitar este céu Sobre o qual não se contentou Como na criação dos céus materiais Em dizer simplesmente que se fizesse Mas lutou por conquistá-lo Morreu para o resgatar Assim concluída a obra Satisfeito o seu desejo Ele disse Aqui está o meu repouso Para todo o sempre Aqui terei a minha morada Mésilitoso tem Mésilitoso tem Mésilitoso tem Mésilitoso tem